Começou a coleta de dados do Censo da Educação Superior. As instituições de educação superior federais devem encaminhar as informações até 18 de março próximo, as demais até 22 de abril. A coleta e o envio das informações serão feitos pela internet no portal do Inep. Os dados coletados contribuem para o cálculo de indicadores de qualidade como o conceito preliminar de curso e também o índice geral de cursos da instituição.